Olá pessoal, que acompanha aí os vídeos desse canal, sejam todos bem-vindos a mais esse vídeo Mais uma vez estamos aqui na construção da casa da família do nosso amigo Jim Nosso amigo Lúcio, ele já deu início aqui na parte do tijolo aqui na fós, pessoal Eu vou mostrar pra vocês como é que tá ficando aqui o serviço E aí Jim, beleza? É, nós estamos aqui Fazendo uma massinha aí, né? É É o nosso amigo Lúcio E aí Lúcio? Tá dando certo aí, né? Só o final, né? Vou agir pra todos aí Com isso aqui já a força já Vamos buraquinho aqui pra Botar a água descer e espalhar, né? Aqui também agarrou, deixar aqui também Saltura aqui também Pra chupar na água, né? Deixa ela descendo, né? Pra não mexer logo Tá aí, pessoal? Pra você que tava achando que tava ficando muito largo É porque aqui tem que ser assim, ó Tem que ficar um espaço, né Lúcio? É assim, ó Depois quando tiver levantado Esse espaço aqui vai ser preenchido de material, né? Vai ficar Pra não dançar, né? Aqui tá dando o que, ela? Tá dando 1,83 Na medida do treino lá que eu tirei, ó A largura Comprimento assim, né? 1,83, né? Ele vai ficar assim o treino, né? O PM, né? O H, né? E os treino Aí 1,50 assim 1,83 por 1,50, né? É, 1,83 que deu 1,50 Tá no momento dessa altura assim 1,40 de altura Tá bom 1,50, né? Tá aí, pessoal Aí aqui, ó Ele tá levantando com o tijolo dobrado Porque fica mais Bem mais resistente, né Lúcio? É assim Mais seguro, né? Como eu fiz o trilho de concreto Mais reforçado, né? Quem puder fazer assim Eu vou construir Quem puder fazer assim é bem melhor Deixa eu tirar o trabalho Hoje o solzinho tá bom, tá? Tá bom, não tá? O sol tá graúdo, né? Agora, pessoal A gente chegamos aqui No horário da merenda, né? Vamos parar um pouco pra Merendar, né? Passar mais, né? Tem uma sustância, né? Tá aí, pessoal Chegamos aqui No horário da merenda Pra reforçar um pouco, né? É A barriga já tá Melhor da merenda Chegou no sartre Coisa boa Pãozinho O queijinho Pra dar uma melhorada Só o filé, viu? Coisa boa, né? É Gostei de ver, Luiz Tem que reforçar, Dinho Porque aqui o serviço é pesado, né? É É Inveita aí o barriga Nosso amigo Dinho Não deixa faltar massa, pessoal Cara bom, né? Da gente trabalhar com ele Não, olha Desforçado Dá vontade de trabalhar, viu? Gente boa de mais É isso aí É por isso, Dinho Que as pessoas estão ajudando Porque as pessoas sabem O teu esforço, né? Na verdade Tudo que tá acontecendo É por grande merecimento dele, né? É isso aí Bastante esforçado, né? Quer ver os filhos na casa, né? Realizar o sonho dele, né? E o dele também, né? O nosso, né? Nós queremos ver ele aqui, né? Na casa dele Que é mais próximo Da picha, né? Mais próximo Quando quiser ele Na rua Fazer umas coisas Mais perto, né? Tá aí, pessoal O serviço aqui, ó Tá ficando uma maravilha, né? Deixa eu de bola, hein? Tá ficando aqui, pá Aí a gente tá trabalhando logo aqui Porque É pra Pra gente aprontar o banheiro Tem que passar primeiro Por esse processo aqui, né? É Pra poder fazer a encanação, né? Aqui levanta logo a força aqui Pra ficar mais ou menos aqui Ficar no nível, né? Quando a gente Tem a base lá da Do aparelho sanitário Pra botar o cano, né? O cano de 100 Pra ficar mais Pra fazer o piso, né? Se terminar aqui A gente arraia pro banheiro Começa lá Se quiser Desse jeito, Lúcio Pega mais tijolo Mas fica bem mais reforçado, né? Tijolo de massa Mas 100% Reforçado Eu indico aqui Quem for fazer fossa Quem for fazer a casa Fazer a fossa Eu indico assim Fica bem reforçado Puder fazer Segura, hein? Tem pessoas que fazem Com tijolo Em pé Mas Desse jeito é mais garantido, né? Aqui é mais de 100% Com certeza Dá rápido de trabalho É de perder, mano Aí, pessoal O nosso amigudinho Faz aqui uns acabamentos Aqui, ó Ficando show, viu, Dinho? É, pra não Pra não Pra não levar topada, né? Caso fique na beiradinha Aqui, umas pontinhas De cima, né? Pra salvar o dedo Não levar topada aí Na Esse batente, né, Dinho? É Show Olha aí, Dinho Olha aí, Dinho Show Vou mandar alguém Fazer outro serviço Mandar ele ficar segurando Minha perna Dinho aqui Onde eu for Tem que ir segurando Minha perna Dinho é esperto, né, Lúcio? Fazendo ali Os acabamentos Ali pra não levar topada, né? É É Reforçar mais ali O beijo do Do atentidor ao pé, né? Difícil, né? Reforçar, Rodinho, viu? Não é, Zé, Rodinho? Tá bom, tá bom, Rodinho? Reforçado Paciente, ó Paciente demais pra gente O Dinho quer fazer Do mesmo jeito Do vizinho dele, né? Tem um vizinho dele que Tem o vizinho, né, Dinho? Ele não usa chinelo, não, né? Não, não, não Como é, Chico, o nome dele? Geraldo Sosa Geraldo Sosa? É Como é o processo lá que ele faz? Onde que ele anda é pé de calça Dentro do mato? Onde que ele for Ele vai tapajé, ele vai pé de calça Até na pista Aí de lá calça a chinelo Aí quando chega Da estela de São Gonçalves Tira a chinela do pé Rode de novo Aí com a chinela na mão É, na mão Todo tempo A gente passar por cima Por vazio A gente passa por descalça Por cima dos espinhos Por cima dos espinhos Os espinhos fazem quebrar E dá certo mesmo? Dá assim? A perna dele é grossa Também Costumado a andar só Descalço mesmo, né? É Tu conhece você? O senhor mãe que ele está falando? É desse jeito aí mesmo, né? Quando eu vi ele É só descalço Quando o pé dele é grosso demais Só dele andar descalço Nada gerou, amigo A idade já Mora lá perto, né, Dinho? É Não tem vergonha não Não dá não Ele pôs nós É o jeito dele Acostumou, não foi? É Aí tu quer fazer do jeito dele, né? Não aguento não, né? Não aguento do povo Dos calcados O pessoal estava perguntando Por que é que tu fica assim direto, ó? Acho melhor Eu acho bom De jeito assim Fizendo no chão, né? Dá uma fiezinha do pé, né? Ah, é? É Tá show Vamos lá. Vamos lá. Pois é isso, pessoal. E a gente vai finalizando mais esse vídeo por aqui. Mais uma vez, eu agradeço pelo apoio de cada um de vocês. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!